O meu nome é Nuno Pedrosa, eu sou aqui natural da Figueira da Foz. Quando tive um ano de idade tive um acidente em que me queimei. Fiquei com uma boa parte dos pés do corpo queimado, os pés amputados, entre outras pequenas lesões. E aqui há cerca de um ano comecei a praticar ciclismo, soube que iam haver as primeiras provas de ciclismo oficiais e então comprei uma bicicleta para começar a participar. O resultado disso, ganhei um título de campeão nacional, ganhei as provas da Taça de Portugal de Ciclismo e entre outros prémios dentro do género. Em Maio, tive uma ferida de um dos pés que me impossibilita de correr numa bicicleta normal, com a qual eu corri durante a época de 2013. Agora para 2014, para começar a correr, para continuar, tenho de comprar o MENCYCLE. No fundo é uma bicicleta com três rodas puxada a braços, ao invés de falarmos com as pernas, para falarmos com os braços e com as mãos. E estou a tentar reunir apoios para a compra da MENCYCLE, para poder competir neste campeonato. Até hoje, a MENCYCLE custa 5 mil euros, mais ou menos, preço base. Até hoje, consegui cerca de 2 mil euros em donativos, 500 euros numa clínica de Lisboa, que é a Companhia da Fisioterapia, e 1.500 através de amigos, conhecidos, amigos de amigos, numa campanha essencialmente através do Facebook. Obrigado. 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 O que é isso?